Saudações meus amigos, está começando mais um Barato da Aventura de Juiz de Fora do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Hoje eu vou conhecer muito sobre o montanhismo. Vamos lá! Em uma segunda-feira de tempo nublado, subi na minha moto e deixei o Rio de Janeiro para ir a Juiz de Fora em Minas Gerais e conhecer o estágio básico do combatente de montanha. No 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Serão dois dias intensos com muitas atividades registradas pelo Barato da Aventura em dois vídeos, começando por esse que você está assistindo. Saindo do Rio de Janeiro peguei a Linha Vermelha e a BR-040, sentido Petrópolis e depois sentido Belo Horizonte. Sigo por ela até a saída 799, na altura do Salva-Terra. Daí pra frente fui de GPS ligado até o destino. O Batalhão Marechal Guilherme Xavier de Souza tem suas origens no século XVIII, ocupando suas atuais instalações desde 1919. Passando por mudanças e reestruturações, chegou ao seu nome atual, 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Esteve presente nos mais importantes momentos da história, com destaque para a Segunda Guerra Mundial e as missões de paz em Suez, Angola e Haiti. É a quinta organização militar mais antiga do Exército Brasileiro e realiza desde a década de 80 o estágio básico do combatente de montanha para os militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e servidores de diversos órgãos de segurança pública, ministrando técnicas básicas de montanhismo, de modo a habilitá-los a realizar operações em ambiente de montanha ou que envolvam técnicas de escalada. Um, dois, três! Um, dois, três! V-4! V-4! Brasil! No estágio, a prioridade é a segurança do montanhista e os equipamentos que fazem parte do treinamento são armazenados com organização e limpeza. A colocação dos equipamentos é supervisionada pelos instrutores, assim como a técnica a ser utilizada na superação de cada obstáculo é apresentada em uma minuciosa instrução. Vamos ao primeiro desafio, o rapel de frente. Recebo o equipamento, escuto as instruções e subo para o alto da torre de treinamento. Pessoal, vou tentar um rapel radical aqui sobre o auxílio do sargento Faustino. Pega! Diz ele que eu consigo aqui, vamos ver. O sargento Faustino me passa as últimas recomendações e autoriza a descida. Nossa! Afavorante! Mas é legal demais! Muito legal! Passamos, então, a técnica de chaminé para a ascensão entre paredes relativamente paralelas que exige bastante treinamento e força física. Aprendi como fazer, mas faltou o gás para ir até o final. Subo novamente para a torre de treinamento para realizar o rapel de frente para a parede. É diferente do que estou acostumado, principalmente, pelo tipo de freio utilizado. Pessoal, um rapel com freio 8, um rapel bem mais rápido do que eu estou acostumado. Forçando a descida devagar, faço boas imagens, mas também faço muita força. Acompanhei e testei a utilização do ascensor para subir na corda, uma técnica completamente nova para mim. Ainda tive a oportunidade de relembrar meus tempos de serviço militar assistindo o comando Kral. O coronel Motinha é o comandante do batalhão e treina constantemente as técnicas de montanha. Chegamos ao final do dia e do vídeo de hoje. Convido você para assistir o próximo, que será a utilização do aprendizado na natureza. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho. O dia de hoje foi puxado, cansativo, mas amanhã tem mais. Então vamos com tudo. Até semana que vem. É isso aí, galera. É o barato da aventura. Vamos lá.